O clima tá bom e não é pouco O baile cheio de piranha Comércio faturando alto é o lucro do jogo Nave nova com banco de cor Massa e se enfeita o pescoço Vivendo o sonho de crick Todo dia recalque vire grana no poço Trago o verde da Califórnia Novinha tá pedindo pra dar Se aproximou querendo fumar Teima do ABB jogando pra cima Vida longa pra quem se arriscar Oi tia, IPC é o bicho minha fé Tá em Jesus Cristo quem feita Vai ficar fudido o ovo Gostosa tu rebolando Faz o baile inteiro olhar Nike no pano Trajado vou embragar Gostosa tu rebolando Não tem como não olhar Brota na base Hoje tu vai sentar Hey hey Envy que tá no pulso Envy que tu não jogou Régua atualizada Menor calibro Eu e ela na cama É pó furar com fogo Só vai comer da carne Quem roua eu vou só Fazendo dinheiro e fazendo meu nome A bomba ter de frente Com um borde lá corte no pano Jacara destaca O couro brilho igual Sheik da Zara Ela joga na cara e quer se envolver Noite de luxo, maçã do PC Sabe que os cria bota pra fuder Chega um gelo de cocô A grande é beber Genave do ano, bro Vido fechado, pique, carro, beijo Elas tão querendo o crime comigo Sabe que eu posso ajudar sem destino Inferno vai ser Que todo o mal contra mim Vai cair por terra Não aguardo a dar paz Mas não fujimos da guerra Pra justiça, liberdade Fé nas crianças da favela Eu vivo a vida e amanhã não me interessa E vi que eu tô na pista e vi que tu no morro Jacaré mordendo pano, ele é nervoso E se peitar o trem certo, passar sufoco Tem bala original de repose do rodo Tchau 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 Tchau